Eu vou te ensinar a nunca mais cair nessa posição aqui cara, se liga só. Se você já caiu na guilhotina e tem dificuldade de sair, hoje eu vou mostrar, aliás, nós vamos mostrar duas saídas e a segunda é a principal. Essa que vai fazer você nunca mais cair em guilhotina na sua vida. Vamos nessa? Então ó, primeiro detalhe aqui ó, quando eu for pego em guilhotina, principalmente vai com as pernas aqui ó, cruzadas, é jogar a minha cabeça o mais embaixo do braço dele possível. Aqui ó, quanto mais eu jogar a cabeça embaixo do braço dele, mais difícil vai ser pra ele me finalizar, beleza? Quando eu fizer isso aqui já fica difícil dele apertar meu pescoço, pra ele apertar meu pescoço ele tem que afundar minha cabeça pra cá, então eu jogo a cabeça lá dentro ó. Olha lá como ficou ruim, aqui eu já venho com a mão ó, na perna dele e empurro o joelho, empurrei o joelho, entro com o meu joelho por dentro, tiro meu quadril, jogo por cima. Olha aqui onde veio a minha perna, tá vendo? Agora eu vou botar a mão no chão ó, arrancar a cabeça de dentro ó, porque ele perdeu pressão. Aqui eu já venho pegando, puxou a perna, calcanhar, pegou a guilhotina, põe a cabeça lá embaixo do braço dele ó, o máximo possível, mão no joelho, empurrou, entra aqui ó, beleza? Aqui eu não venho pra cá não, senão eu vou ser finalizado ó, eu empurro, subo o quadril, pego a perna. Vou sentar lá atrás agora ó, arranca o braço, puxa a perna pra mim. Ganhou o calcanhar, finaliza. Agora é o seguinte, o Adriano, o professor Adriano aqui vai mostrar uma, que é a saída mais eficiente que eu já vi de guilhotina hoje, até hoje, tá bom galera? Vamos lá, então eu entrei, pegou a guilhotina. Primeira coisa, eu jogo minha testa no chão aqui ó, né, cabeça no chão, e já fecho meu cotovelo. É, isso aqui já machuca o ombro. Eu já entro minha mão, quando eu fechar meu cotovelo, eu entro minha mão e pego no punho dele. Mostra aqui, mostra como é que você pega a mão aqui ó, deixa eu abrir um pouquinho aqui ó. Essa mão que eu tô travado aqui pra pegar o pescoço dele, ele pega meu, do mesmo lado ó, no pulso e empurra pra lá. Isso aqui diminui, aqui já fica difícil eu finalizar. Eu fico tranquilo. Beleza? Botei meu joelho no chão, mesmo com a testa no chão, eu já venho ó, com a outra mão, mão de concha aqui ó, já pego na mão dele aqui ó, ou no punho. E só fecho o cotovelo, não preciso nem ficar puxando tentando quebrar, só sento. É, o legal é que quando você puxa a minha mão aqui né, eu não consigo mais fazer pressão na tua cabeça. Não. Porque eu preciso dessa pressão aqui. Quando você jogou meu cotovelo pra cima, já começou a doer meu ombro inclusive. Quando você pegou na minha mão e jogou pra cá, acabou 100% da pressão. Pode fazer mais uma vez, por favor? Tá aqui, pegou a guilhotina. Vou usar o mesmo mecanismo que o Eric mostrou na primeira. Vou colocar minha testa no chão e tirar o meu quadril. Tira o quadril do chão. Do outro lado aqui ó, vou fechar meu cotovelo, pra criar esse espaço aqui ó, que vai ser o suficiente pra entrar na mão. E eu seguro no punho dele. Aí eu posso voltar com o joelho no chão, a outra mão eu seguro na mão do pescoço e eu sento ó. Eu já tirei. Muito eficiente. Aí aqui eu trabalho nos braços e dou continuidade pra sair da guarda. Boa. Galera, comenta, dá o like, se inscreve no canal, que toda semana a gente tá postando uma posição nova pra vocês. Fechou? Valeu. Obrigado.